mais um vídeo aqui na tablet games agora apresentando DOOM Glass muito parecido com o jogo DOOM até deu uma melhorada nos gráficos aqui está DOOM 1, DOOM 1, DOOM 2 mas tudo que se seleciona aqui acaba indo no mesmo lugar no DOOM 1 o primeiro só dá OK áudio idêntico ao original muito bom o jogo, ficou bem parecido aqui atrás já tem os comandos só tocar aqui sons todos iguais new game aqui o primeiro mundo vou deixar vou deixar aqui um pouquinho mais fácil só agora começa o jogo DOOM todo mundo conhece, jogo excelente aqui assim aqui ó, você toca ele corre você toca de novo aí ele vai andar normal quando você quiser correr não toque, ativou o modo correr se quiser andar normal dá um toque e ele volta a andar normal aqui quando a gente chegar perto de alguma porta dessa mãozinha ou botão qualquer coisa só tocar nela ele vai executar uma função abrir uma porta descer um elevador aqui aqui essa cruz eu tiro aqui qualquer lugar na tela a gente olha pra frente e pra trás e aqui qualquer lugar na tela desse outro lado é pra unirar deixa eu olhar pra tudo que lado aqui tem normal nossa armadura nossa vida as armas a saúde do nosso personagem que vai mostrar que vai ficar ferido o caralho está estourado aqui está tudo normal como no jogo antigo aqui a gente pode aqui a gente escolhe as armas 1 é PUN selecionar 2 é a arma aí tem as outras armas que eu não peguei a próxima se não me engano deve ser a 12 agora vou jogar um pouco o jogo ficou muito parecido mesmo vou pegar um vou pegar um vou pegar um escudo aqui um colete já peguei aqui esses potinhos esses potinhos aí é vida e aquelas caveria que a gente acha no caminho elas são elas são armadura e aqui dá uma demonstração atirar no olha os efeitos dele ficou muito bom ele deu uma melhorada nos gráficos os gráficos são basicamente o mesmo mas deram um aperfeiçoamento aí toca na mão inimigo tá a mesma coisa e vai mostrando aqui em cima pegou pegou a arma pegou a arma os itens que você vai coletando ele vai dando informação do que você pegou mais inimigos mais inimigos ali tem aquele mostrinho marrom é bem difícil de matar aqui 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 não conhece mas nessa parede aqui você pode ver não sei se vocês conseguem ver ela é um pouco mais é ela é marrom não é verde você toca eu vou passar a secreta aqui aqui ó saúde tem uns itens aqui é bem aqui ó opa peguei uma armadura agora eu tô com 69 de arma aqui é de armadura aqui é de armadura eu vou pra 198 eipa um pouquinho complicado jogar e filmar ao mesmo tempo opa cheguei no fim cheguei só tocar aqui na parede ela abre aqui aqui tem um inimigo ficar esperto e mesmo abre a porta aqui não quis abrir mas morreu uns itens aqui aqui pra quem não conhece não sei se vai dar tempo de mostrar de mostrar aqui ó opa aqui é o fim apertou esse botão aí acabou a fase que o vídeo já tá acabando que o vídeo já tá acabando não sei se vai dar tempo de mostrar tem uma passagem secreta deixa eu ativar a corrida tem uma passagem secreta bem aqui ó aqui ó a gente tem que correr ó aqui a gente pega 12 ali ae depois que a gente entra ali desce essa passagem secreta mas tem uma outra passagem secreta que a gente sai aonde que tava aquele monstro que desceu aqui a gente sai lá em cima aonde tá aquele monstro de sangue mas não vai dar tempo de mostrar Doom todo mundo conhece jogo excelente os gráficos estão iguais ainda um pouquinho aprimorados em relação ao original deu uma melhorada apertar um botãozinho aqui só completar a fase mapa ó famoso mapa esse é o primeiro ele mostra ó que sempre bate todos os inimigos e tem 35% secreta 66 é que faltou só uma passagem secreta que eu não consegui pegar no elevador quase do tempo de vídeo mas é isso jogo Douglas muito bom essa versão pro android ficou idêntica a original para PC aquela jogada em DOS os gráficos deram uma aprimorada sem exagerar jogabilidade é ótima pra quem é fã de Doom ou jogos de primeira pessoa isso aí é uma excelente escolha muito bom jogo é isso mais um vídeo feito aqui pela Tablet Games que a gente vai filmar e vamos lá é um tchau tchau tchau